E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World A10C2, Tunter Killer, matador de tanque. Eu estou refazendo vídeos do A10 e escolhi o A10C2, Tunter Killer. Durante todo esse mês e essa semana vai ter só vídeos do A10. Por isso acompanha o canal aí pessoal, assina o sininho, compartilha o vídeo e dá joinha aí, senão você não recebe a notificação do YouTube. Estamos nas fases do misso AGM-65, AGM-65. Eu estou fazendo um lançamento e dando algumas dicas aí do AGM-65D, AGM-65D. Só mostrar alguns comandos aqui, TMS para travar o Maverick, TMS Alt para destravar, DMS para selecionar o armamento e o Cooler Switch, Cooler Hat Switch para selecionar as telas, né? Da esquerda para a direita e o Rude para ficar em SOI. Copiou? Bora lá. Baseado na missão anterior, eu vou mudar um pouquinho só, porque... Eu tinha dois disparos certeza que eu achei que ia dar certo, mas não deu. Não sei porquê, porque eu não estava olhando o misso, então eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se o... O Gepard atirou num deles enquanto o misso estava correndo, ou se o misso simplesmente travou, disse que não travou e foi para lá. Só Deus sabe para onde. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o mesmo raciocínio, só que eu vou fazer diferente. Eu vou avançar, atirar num, voltar e atirar no outro. O vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas eu vou ter certeza da ação. Por isso, acompanha aí. Let's fly, let's fly. Vamos voar, pessoal. Beleza, beleza, já estamos aqui dentro. Só configurar um negócio aqui, pessoal. Ei, ponte. Certo, fica aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. O Maverick está nessa tela de cá. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele de cá. Deixa eu ver se eu me lembro de um comando aqui. TMS, peraí. Só ver se eu coloco o Maverick de cá. Aqui, o Maverick está nessa tela da esquerda. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, senão minha distância morre de novo. Eu vou ver se eu coloco o Maverick que nessa configuração aqui do DCS, ele está na tela esquerda. Vou ver se eu coloco na tela direita aqui. Faz tempo que eu não faço isso. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que aperta e segura. Ah, beleza, beleza. Aqui, você pode configurar. Rapaz, faz século que eu não faço isso. Então, vou colocar aqui. Ah, e agora? Aperta de novo? Ou aperta aqui onde eu estou? Ah, isso mesmo. Aperta lá, aperta aqui. Caraca, faz século que eu não faço isso. É, vai valer o vídeo. Peraí, deixa eu continuar aqui. Então, vou fazer o seguinte. Faz de conta que eu não sei quem é o alvo lá. Vou atirar no da direita, que é o... Esqueço o nome dele. O Gepard, com o nome francês também, né? Gepard e Holland. O Gepard é o canhão do... O famoso triturador de aeronave. Só que não é nem vai chegar perto dele. E o Holland é o lançador de missos. Como não é bobo, né? É... Funciona o seguinte. É, a tela da direita está selecionada aqui, né? Só passar para cá. Vamos deixar ele no TAD aqui. Mas deixa ele assim, ó. A tela aqui já está selecionada. Eu vou descer o sensor do Maverick lá. Lá para o Waypoint, aqui, ó. Desce. E vou tirar o sensor do Waypoint de lá. Depois eu volto ele. Beleza? Vou ter de olhar para a tela da direita aqui, né, pessoal? Vamos dar um chá na rate. Vamos trocar essa tela. De preto. Está longe ainda. É... Faz tempo que eu não fazia aquele ali, velho. Eu coloquei o Maverick. O pior é que o Maverick está nas duas telas, velho. Ih, ai, ai. Vou atirar no da direita. Dá para vocês verem aí, né? Não adianta lá. Aqui, ó. Só nessa distância que ele vai travar, ó. Olha, ó. Então, enquanto eu estiver um pouquinho perto lá, não adianta. Só um pouquinho aí, pessoal. Vou dar... Vou atirar duas vezes. Vou atirar e depois eu volto. Só para saber o que aconteceu, filho. Não era para... Eu lembro ter... Feito um pré... Pega. TMS agora. Pegou, pegou. Beleza. Peraí. Só desligar esse piloto automático aqui. Esperar o rolo de gritar lá. Eu vou atirar no... No Gepard. Nossa, que esse nome, filho. Ah, é. Ah, o Exército Brasileiro tem essa viatura, filho. Atirei, atirei. Estou saindo. Nem vou usar a contramedida, pessoal. Agora só ver para onde esse míssel foi, filho. Peraí. Agora tem que ficar monitorando munição. Ei, DCS. Peraí, só ver o negócio. Está quietinho aí, amigo. Beleza. Eu lembro que eu atirei dois míssel, filho. Eu atirei... Isso é o vídeo anterior que eu estou comentando, viu, pessoal? Deixa eu ver se ele vai atirar nele. Ele não tem nenhum canhão. Olha lá. Coitado. É, parceiro. O próximo é você, viu, Yanke? Vai se preparando aí. Beleza. Agora vamos voltar lá, pessoal. Só queria ter certeza do que aconteceu. A missão estava certinha, filho. Peraí. Só eu voltar ali. É, parceiro. Deixa eu só voltar o sensor para lá. Peraí. Beleza. Beleza. Só pegar uma distância ali, que eu não sou bobo, né? Ele não vai sair de lá mesmo? É, coitado. Quanto que eu estou? É, dez. Peraí. Só mudar esse trem aqui. Para eu saber a distância do waypoint lá. Cinco, quatro, seis. Ali no Rude também tem, mas eu gosto de olhar aqui embaixo. Dá nove. Beleza. Vamos voltar. Dá tempo de travar. Se não dá, vou levar um tiro agora de novo. Vocês dêem uma olhada aí. Você vai ver o que aconteceu em um dos vídeos aí. E olha que agora ele sabe que eu estou aqui, né? Só está esperando eu entrar no alcance de tiro dele. Beleza. Vamos passar a tela para cá. Vamos dar um chá na rate. Cadê ele? Esse eu estou baixo demais. Eu acho que ele é esse aqui, ó. Travou em alguma coisa lá. Não sei. Falei que eu estou atirando. Peraí. Deixa eu ver se é ele. Dá para saber, não. Vou descobrir agora. Foi. Não acredito. Vou ter que fazer outro vídeo. Eu atirei em alguma coisa lá, pessoal. Peraí. Peraí. Vamos ver se eu travei na coisa certa. Aí, ó. Como haveria que eu falo é o seguinte. Ele é lento. Ele sobe com a proporção. Depois só desce com a inércia. A ver se atira. Ele demora a extingir o alvo, filho. É, faltinha dois alvos lá. Eu acho que eu acertei. Isso se não travou no cara que está morto lá, né? Tem isso também, né? Ei, meleca. Vou descobrir agora. Peraí. Deixa eu descer aqui. Rezar para não ter travado no cara morto ali. Só lamento. Coisa ruim. Morreu. Peraí. Só ver um negócio aqui. Só tirar isso aqui. Peraí. Opa. Vai, filho. Só dar um zoom ali, pessoal. Ó. Duas fumaças. Aqui no DCS é o seguinte. Onde tem fumaça, tem de furo, pessoal. A GM 65D. Lançamento simplesinho. Ou seja, aponta e atira. Não sei nem ficar pensando muito, não, filho. É. Vamos tentar fazer outros tipos de lançamento com outros armamentos. Mas eu acho que eu ainda tenho que fazer mais um do D aqui ainda. Naquele esquema, pessoal. Não esquece de dar o joinha, não. Não esquece de compartilhar o vídeo. Só essa dica de trocar, colocar uma virica do lado aqui já merece um joinha. Valeu. Fui. Fui.